Do genial Guilhermo del Toro. Olá, eu sou o Guilhermo del Toro. Este é o meu Pinóquio. Olha lá! O que é aquilo? Papai! Ele fala! Sou um boneco. Não sou, não. Sou um menino de verdade. As pessoas às vezes têm medo de coisas que elas não conhecem. Eu não entendi. Achamos ele! Nossa estrela! Todos vão amar você e gritar o seu nome, Pinóquio. Pinóquio! Tem uma coisa que eu queria te dar. É um livro didático. Ele já foi de um menino muito especial. Um menino que você perdeu? Um conto e uma experiência para vivenciar o final de ano. Checa de baboseira! Oh, aonde você vai? Fala que eu amo ele. E que eu não vou mais ser um fardo. Olá? O menino de madeira com a alma emprestada. Mesmo que você tenha a vida eterna, seus entes queridos não têm. Não sabemos quanto tempo ainda temos com uma pessoa até perdê-la. Quando o amor dá origem à vida. O menino te ama do jeito que o senhor é. ensine ele a ser bom. Para com isso! Para de machucar ele! Você pode até não ter cordas, mas eu te controlo. Por favor, traga ele de volta pra mim. Papai! Pinóquio! A vida é um dom maravilhoso. A partir de hoje, na Netflipz.